Sejam bem-vindos mais um dia aqui no canal Nerd Week, eu sou o Luciano E hoje nós vamos mostrar uma coisinha que é pra você Que é canhoto como eu e sofre muito Quando vai jogar no computador Ou vai fazer qualquer outra porcaria, ou qualquer coisa que seja E se você só se depara com o que? Coisas para destros Você destro, continue assistindo esse vídeo pra você ver como sofremos Enquanto vocês levam uma vida fácil com os periféricos gamer Canhotos do mundo inteiro, Onivos Finalmente eu consegui encontrar um mouse Procurei várias empresas, várias marcas e tudo mais E nunca consegui encontrar um produto especificamente pra canhoto Sempre era mouse ambidestro, ambidestro, ambidestro Mas sempre com os botões laterais ali do lado direito Então se você usa o mouse com a mão esquerda Você não consegue usar com o, ou ligar Você tem que usar o indicador E você vai mexer e tentar usar os botões Fica horrível Não dá, não dá Depois de muito pesquisar, muito procurar Nossa, nossa, até quando fomos a E3, ano passado O pessoal rodou, rodou, rodou Aí descobrimos que uma empresa que fabricava esses mouses Que tinha um mouse pra canhoto especifico Ainda mais pra quem joga MMO ou MOBAs Pararam de fabricar Aquele mouse estava fora de mercado Fora de produção Mas as pessoas se compadeceram com o meu sofrimento Falaram Não vamos deixar barato Sabemos que você sofre o quão torto você fica jogando E vamos procurar nem que seja a última coisa que nós façamos Eu me senti importante Me sentir que justiça deveria ser feita Mesmo que tardia Mesmo depois de 35 anos neste mundo Sofrendo com tesouras pra destro Facas pra destro Abridor de latas pra destro Finalmente consegui um mouse para canhoto Que ele está aqui Este é o mouse Este não é o mouse novo Este não é o mouse que está em Comercializando mais pela própria loja Pela própria Razer Mas este é o Naga Left 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 Left, 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 left Esquerda Este mouse aqui da Razer Ele é um mouse específico para ele Na verdade ele é específico Único, exclusivamente para MMO Ou para jogos do tipo Ele é um mouse Que foi parado de produzir durante um bom tempo já Existem três linhas No Mamba Que é o Elite Expert E o Essential Esse é o Expert O Expert Ele tem um design ergonômico Ele tem um sensor 4G Ele tem 19 botões otimizados para MMO Ele tem até 1000 Hz de Ultra Cooling Acho que é alguma coisa relacionada à velocidade O Ultra Sleek e o mouse left Ou seja, ele desliza bonitinho ali na Mouse Pad Ia falar no caminho do rato Qual que é o grande problema Que eu acho assim Que é meio chato Algumas coisas da Razer Ter que usar o Snapses Porque muitas vezes ele acaba De dar umas bugadinhas E meio chato de configurar Mas a gente consegue sobreviver Vamos mostrar essa belezinha Para vocês aí agora Então aqui está a caixa Mostrando o produto E aqui está o reflexo Do Softbox Tem algumas especificações Falando que são Dois botões mecânicos No Tub Grind Que é aqui do lado Ingame Configurei suporte Que é a configuração de Ingame E Que é ergonômico Vamos lá Daí ele abre bonitinho Aqui assim E olha só Aqui está ele Aí mostra né Os MMO Botões otimizados Para MMO Então aqui são Estão os botões Certo Vou dar uma caixinha aqui Mostrando Que mostra aqui Relacionado a quais Botões ali do teclado São exatamente os botões Do Earth of a Craft Ali Nos spells né Que vai do 1 Ao igual mais Vamos lá Ver agora o mouse O mouse está aqui Ai mas eu estou Estou muito emocionado Ai meu Deus Quanta emoção Tem um lacrezinho aqui Está lacrado Normalmente as caixas Da Razer Elas são sempre Meio bonitinhas Assim e tal Segue o padrão Das suas cores Verde gritou Estou gritando Por atenção Aqui está o mouse Vamos tirar o mouse Cara o mouse É bem leve Aqui está o mouse Olha os botõezinhos Vão para o lado Também Tem esses dois botões Aqui Os botões e o cabo O cabo é aquele Cabo reforçado Bem seguro Corre risco De quebrar facilmente E aqui está O conector dele Provavelmente Banhado a ouro Conectorzinho Aqui bonitinho Tamanho do cabo O cabo tem 2 metros 2 metros 70 né É um cabo bem grande Então assim Distância entre a máquina E o mouse Que você não vai ser problema Um ótimo mouse Além disso Vem como sempre aqui Adesivos da Razer E um Manualzinho Desplante Né Manualzinho bonitinho aqui Nada muito Complexo Falando das funções Do mouse Tudo mais bonitinho Fica cada coisinha E como configurar Como ligar E tudo mais Vamos ver esse danadinho Aqui agora Em ação Para vocês terem Uma pequena noção Eu vou mostrar aqui Os principais diferenciais Dos dois mouses Você pode ver aqui A pegada deste mouse Aqui Ela é bem anatômica Tudo mais Ela é Não tem problema Eu conseguir Usar aqui Tranquilamente O problema é que Ele tem esses dois botões laterais Aqui Esses dois botões laterais Para usar Eu teria que usar Com o indicador Ou então Com o anelar E fica mega impossível Fazer isso Em game Tudo mais Muito desconfortável Além de dar um Quase dar uma câimbra Aqui no meu Dedo médio Já aqui Ele tem o Descanso Na verdade Para o dedo médio Anelar aqui E você Daí é bem possível Aqui você utilizar Esses botões Com o indicador Então ele está Certinho para canhoto Que usa com a esquerda Não canhoto falso Que joga com o botão Com a mão direita Normalmente Ele tem os dois botões Aqui Vou mostrar para vocês Provavelmente Você pode Inicialmente A configuração Default dele Deve ser para Os DPIs Além do Scroll aqui Ele poder Ser configurado Para os dois lados O que eu Não Esperava Era que ele Vinha configurado De fábrica Já para você O botão principal Para você Abrir as coisas E tudo mais Ser O botão Da direita E o botão Da esquerda Ser Como se fosse O inverso Quando você coloca A configuração do Windows Para ter Mouse para canhoto Ele configura Para você abrir Este botão Com este botão E outro botão Aqui é para Opções Como se fosse O botão da direita Ele é Contrário Chega a ser Engraçado Estou até apanhando Um pouquinho aqui Este mouse Agora dá para Jogar bonitinho Dá para fazer Muitas coisas Eu estou tentando Atualizar o sinapse Sinapse Que aí que está Algumas grandes coisas Chatas De usar Os produtos da Razer Para você configurar Direitinho Você quer configurar O sinapse Está dando problema Ali para atualizar Meio Chato Mas faz parte Eu jogo Eu uso as coisas assim Aqui ó A desgraceira Que é Além de ficar Meio tortinho Aqui assim Agora que este mouse Aqui ó Nossa ele escorrega Muito mais suave Ele desliza Muito mais fácil Aqui O mouse pad Isso aí pessoal Então obrigado Mais uma vez Assisti o canal Um vídeo aqui No canal NerdWiki Nós falamos hoje Mostramos ali Este mouse Muito louco Que mano É bom demais Ele está Eu ainda estou me acostumando A usar ele ainda Mas é muito bom E tal Para quem é canhoto O cara é outra vida É outro mundo E vai ser fantástico Além dele ser bem mais leve Que ainda estou me acostumando Com o peso dele Não deixem de se inscrever no canal Não esqueçam de Dar aquele like maroto Liga o sinetinho lá E nos acompanhe nas redes sociais É isso aí Até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau